Quero ver minha cidade prosperando a cada dia Quero ver em cada rosto, cada lar, cada família A certeza que a vida vai melhorar Os bons ventos da mudança já semeiam a esperança Pra esse povo que trabalha, que não para e não se cansa De querer ver sua cidade melhor A gente quer mudança, a gente quer bem mais A gente quer crescimento, chega de andar pra trás Pra Gravatal avançar, é com Nardo que a gente vai Agora é onze Gravatal quer mudança A gente quer crescer, a gente quer prosperar Gravatal, bom pra todos Com Nardo e Júnior, coragem pra avançar Quero ver minha cidade prosperando a cada dia Quero ver em cada rosto, cada lar, cada família A certeza que a vida vai melhorar A gente quer mudança, a gente quer bem mais A gente quer crescimento, chega de andar pra trás Pra Gravatal avançar, é com Nardo que a gente vai Agora é onze Gravatal, quer mudança A gente quer crescer, a gente quer prosperar Gravatal, bom pra todos Com Nardo e Júnior, coragem pra avançar Gravatal, quer mudança A gente quer crescer, a gente quer prosperar A gente quer crescer, a gente quer prosperar Gravatal, bom pra todos Com Nardo e Júnior, coragem pra avançar Coragem pra avançar Quero ver minha cidade prosperando a cada dia Quero ver em cada rosto, cada lar, cada família A certeza que a vida vai melhorar Os bons ventos da mudança já semeiam a esperança Pra esse povo que trabalha, que não para e não se cansa De querer ver sua cidade melhor Isso é uma cidade melhor A gente quer mudança, a gente quer bem mais A gente quer crescimento, chega de andar pra trás Pra Gravatal avançar É com Nardo que a gente vai Agora é onze Gravatal, quer mudança A gente quer crescer, a gente quer prosperar Gravatal, bom pra todos Com Nardo e Júnior, coragem pra avançar Quero ver minha cidade prosperando a cada dia Quero ver em cada rosto, cada lar, cada família A certeza que a vida vai melhorar A gente quer mudar A gente quer mudança, a gente quer bem mais A gente quer crescimento, chega de andar pra trás Pra Gravatal avançar É com Nardo que a gente vai A gente quer crescer, a gente quer prosperar Gravatal, bom pra todos Com Nardo e Júnior, coragem pra avançar Gravatal, com Nardo e Júnior, coragem pra avançar Coragem pra avançar Coragem pra avançar